Bolsonaro insulta jornalista e manda calar a boca, quatro horas. E nós estamos investindo também R$ 1,9 milhão na Santa Casa, só até esse ano. Chegará também mais recursos no final desse ano para o ano que vem. Olha, empréstimo da Santa Casa no Brasil todo, via Caixa Comandante Federal, reduziu-se a mais da metade, bem como prorrogou-se o prazo para pagamento. Então a Caixa Comandante Federal tem feito um trabalho excepcional no combate à Covid. Tem como, tá, para não ser anunciado, a Caixa Comandante Federal financiando casas para agentes de segurança, incluindo as Forças Armadas, entre R$ 350 mil e R$ 400 mil. O financiamento cujo valor pago no final do mês é menor do que o salário de Proventura, melhor que o aluguel de Proventura esteja pagando. Rede Globo, eu estava com capacete balístico à prova de 762. Então eu vou ser multado toda vez que nadar de moto por aí. Porque eu sou um alvo, eu sou um alvo, deixa eu falar. Deixa, deixa, deixa eu falar. Porque eu sou um alvo de canalhas do Brasil. Dá para calar a boca atrás, por favor? Hoje o senhor chegou sem máscara também. Olha, eu... Caralho, ele negão, calou a boca na hora, ele negão, estava falando para caralho lá. Dá para calar a boca atrás, por favor? Hoje o senhor chegou sem máscara também. Olha, eu chego como eu quiser, onde eu quiser, tá certo? Eu cuido da minha vida. Se você não quiser usar mais, você não use. Agora, tudo o que eu falei sobre Covid, infelizmente para vocês, deu certo. Tratamento precoce, salvou a minha vida, mais 200 pessoas no meu prédio. Um monte de jornalistas falam comigo, reservadamente, que usaram hidrofloquina, que usaram ivermectina. Por que você não admite isso? Por que você acha de me consultar com o Bonner ou com a Miriam Leitão sobre esse assunto? Pare de tocar no assunto. Você quer botar... Me bota o jornalista lá agora. Vai botar agora. Estou sem máscara em Guaratinguetá. Está feliz agora? Você está feliz agora? Essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são os caras... Cala a boca. Vocês são canalhas. Vocês são os jopados de jornalistas. Os jornalistas são canalhas, vocês fazem. Canalhas, que não ajudam em nada. Vocês não ajudam em nada. Você destrói a família brasileira. Destrói a religião brasileira. Vocês não prestam. A Rede Globo não presta. É uma péssima órgão de informação. Se você não assiste a Globo, você não tem informação. Se assiste, está desinformado. Você tem que ter vergonha na cara de se prestar um serviço porco, que é esse que você faz na Rede Globo. Obrigado. Caralho, mas porra, olha só, cara. Caralho, o cara está lá falando... Porra, o cara vai lá fazer... Sabe lá o que ele foi fazer naquela porra lá. Caralho, vem a mulher. Cara... Porra, e a máscara? Caralho, cara. Ontem eu vi um cara que agrediu a mulher no Fantástico, né? O cara agrediu a mulher porque o cara chegou no lugar sem a máscara. Né? Numa birosca lá da mulher. Aí a mulher falou assim, por favor, bota a máscara. Aí o cara falou assim, eu não vou botar. Você tem que botar a máscara, que é obrigatório. Aí o cara ficou puto, começou a quebrar tudo, bateu na mulher. Aí chegou um outro cara que... Porra, num terminal lá, foi falar para a mulher, a mulher bateu no cara. Porra, caralho, puta que pariu. Eu acho que você chega no lugar, o cara chega sem máscara, fala assim, ó. Tem como botar a máscara que é obrigatório? O cara não vou botar. Ok. Ok. Você está de máscara. Porra. Caralho. Precisa ficar arrumando confusão por causa de tudo, cara. Valeu, John Campo. É tipo assim, quem usa a máscara é do bem, quem não usa a máscara é do mal. Virou essa porra, entendeu? Eu não lembro onde eu fui. Em algum lugar que eu fui. Que... O cara falou que eu não podia entrar. Porque eu estava sem máscara. Não lembro onde eu fui. Tinha esquecido a máscara. Eu entrei e o cara falou, pô, não pode entrar não que eu estou sem máscara. Eu, pô, não foi mal. Esqueci a máscara no carro, não lembro. Aí eu peguei e saí. Acabou, cara. Caralho. Se você não usar a máscara, o problema é teu. Você vai se fuder se você pegar essa porra, né? Tem um amigo meu, maluco. O maluco é atleta profissional. Lutador profissional. Participa desse campeonato de MMA aí. De... Pelo Brasil, né? É... Moleque é jogador de futebol. De várzea. De várzea não. De fute sete. Esse campeonato de fute sete que tem aqui no Rio de Janeiro. O maluco é atleta. O maluco pegou essa porra. Estudou comigo. Pitico. Já falei do piticão já aqui várias vezes. Cara, o maluco quase morreu, cara. Quase morreu. Pô, o maluco botou a mensagem lá no Facebook. Estava saindo, né? Filmaram. Fizeram um bolo lá. Eu venci o Covid. Caralho. Então, tipo assim, não fica com essa merda de bolsomito 2018, não. Porque você vai se fuder. Se protege da porra. Entendeu? Se protege. Faz o máximo que você pode para se proteger. E respeita as pessoas. Só isso. Os dois estão errados. Tanto a mulher de gritar com o cara para o cara botar a máscara. Quanto o cara de não estar usando a máscara. E também ir agredir a mulher. Mas isso é chato pra caralho, cara. Não, ô Vitor. Isso é muito chato, cara. Isso é muito chato. Porra. Tudo. Aí vem a porra da mulher encher o saco. Porra. O cara tá falando lá de não sei o que. Porra, mano. Você já foi multado por Tassemar. Porra. Vai tomar no cu. Cara, o nego fica enchendo o saco, cara. Pô, o cara perde a cabeça. Porra. Você faz o que você quiser. Se ele morresse dessa porra desse vírus. Ia ser a coisa mais estúpida da história da humanidade. O cara ficava enchendo a porra do saco por causa do... Que o vírus não era isso. Que o vírus não era aquilo. E morreu do vírus. Aí, ó. Bem feito. Morreu do vírus. Mas não morreu. Mas não morreu. Não. Ia ter festa. Se ele morre, ninguém ia comemorar. Ia comemorar. Entendeu? Que que custa usar máscara? Ele tava de máscara. Porra. Aí ele tava de máscara. A mulher foi encher o saco. Porra. Você foi multado porque não tava de máscara? Por que você tá de máscara agora? Porra. Caralho. Faz algum sentido essa porra? Faz algum sentido? Todo mundo... Todo mundo não. Mas eu conheço uma porra... Quase todo mundo que eu conheço. Que pegou essa porra. Tomou esse caralho. De ivermectina e aquele outro remédio lá. Quase todo mundo que eu conheço. E outra coisa. Tem gente que não tomou. E acabou morrendo. Caralho. Eu falo assim. Ah, essa porra aí. Me dá uma porra dessa aí mesmo. Foda-se. Cara, tu já injeta um monte de droga o dia inteiro. Bebe refrigerante pra caralho. Come um monte de merda. Ketchup da Heinz. Pô, é podrão. É açaí. Todo fudido. Cheio daquelas porra lá. E vem ivermectina. Não, não. Isso aí. Ivermectina e cloroquina. Porra. Toma remédio pra caralho. É Mclunch feliz. Não, não, não. Isso aí. Isso aí. Isso aí não é ciência. Ah, vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu. Eu acho que ele não tem que ficar defendendo essa porra também. Caralho. Não tem que ficar defendendo essa merda. Mas que tem cientista. Dos dois lados também. A ciência é a última coisa que o nego tá levando em consideração. É a última coisa. Ah, vai pra merda, cara. Porra, vai pra merda. Ele se fode por causa disso aí, cara. Porque o nego fica enchendo o saco dele. Ele tá lá falando da porra. Aí o nego tá lá. Bolsonaro assassino. Bolsonaro genocida. E ele tava falando. Aí o Hélio Negão tá lá falando lá atrás. Ele, porra, cala a boca aí, Hélio Negão. Caralho. Aí ele tá falando. Aí o nego tá não sei o que. Bolsonaro não sei o que. Bolsonaro e as 200 mil mortes. Ele, porra, não sou coveiro. Aí o caralho. Bolsonaro diz que não é coveiro. Em meio a 200 mil mortes, Bolsonaro diz que não é coveiro. Ah, vai pra porra, cara. Ah, não, 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 cara. Você critica no que tá errado. Botou aquela porra daquele cara, daquele sidão do game lá no STF. Agora vai botar um ministro extremamente religioso. Essa porra você critica. Agora essa babaquice aí não. Porra, todo mundo falou. Não, não comprou vacina, não comprou vacina. Depois apareceu a porra do presidente da Argentina lá. Que não comprou vacina também porra nenhuma. Falou, ó, a Pfizer veio aqui e queria fuder a gente. Não vamos comprar vacina porra nenhuma. Ninguém chamou o cara de genocida. Por que ninguém chamou ele de genocida? Eu não vi nenhuma matéria chamando o cara de genocida. E vai lá ver como é que tá a Argentina. Ah, porra, cara. Que saco. Pô, deve ser um saco, cara. Você tá ali fazendo as porra. Quer trabalhar e o nego tá enchendo teu saco. Enchendo teu saco com besteira. Caralho, é muito chato, cara. O nego é muito chato, cara. Aí o que acontece? Por conta dessas babaquices que a Globo fica fazendo, que o nego fica fazendo. Felipe Neto. Essas babaquices aí. O nego se mata na rua. Por que o cara tava de máscara? Aconteceu nos Estados Unidos, cara. A mulher pediu pro cara botar a máscara, sei lá. O cara brigou. Foi lá dentro do carro, pegou a máscara, pegou a arma e matou a mulher. Por causa dessa porra. Porque o nego fica enchendo o saco. Aí o nego fica em Deus. Não, aí fica a Globo. Não, use a máscara. Qual é a forma certa de usar a máscara? Porra, cara. Vai pro caralho. Ninguém é do mal porque não quer usar a máscara não, cara. Se bem que os caras sem máscara estão matando os outros, né. Mas porra. As pessoas tão intolerantes, cara. As pessoas tão intolerantes. Tá todo mundo com os nervos à flor da pele. Entendeu? E os caras ficam, e a mídia fica ali, ó. Fica ali instigando, instigando, instigando. Porra, cara. Qual a dificuldade de usar a máscara? Cara, eu também, eu uso. Mas, às vezes, o cara não quer usar. Aí você fala assim, cara, você tem como botar a máscara? Não, eu não vou botar. Foda-se. Foda-se. Simples. Só que você não precisa falar isso pro cara. Você fala na tua cabeça. Pronto. Ou melhor, né. Você não deseja o mal pro cara. Falar assim, porra. Beleza, cara. Beleza. Não quer usar, não usa. Agora fica com essa babaquice, cara. Todo mundo brigando por causa dessa merda. Porra, e nego fica. Fica botando essas em todo lugar, cara. Todo lugar. Nego, qualquer coisa os caras querem politizar. O que o Bolsonaro faz é do mal. E se você defende, você é do mal. Você é servo das trevas. E do outro lado, não. Tá tudo bem. É o lado da ciência. Só tem cientista. Mas ele não pode entrar em um estabelecimento, Baltar. O dono leva a multa. Leva a multa é minha caceta que leva a multa, cara. Ninguém leva a multa nessa merda, não. Leva a multa é meu caralho. Leva a multa é meu caralho. Cadê? Quem é que vai multar? Quem é que vai multar? O cara entra lá. Caralho. Então, onde é que vai vir a multa, cara? Vai spawnar o cara ali? Psh, spawnou com a multa? A porra, cara. Aqui eu liguei pra polícia. Liguei pra um monte de gente. Não teve multa nenhuma. A polícia foi lá e... E aí, sub da cunha? Tudo certo com o senhor? E aquela parada já está na minha conta? A multa é essa. A Vigilância Sanitária vai multar... Vai multar a bar, essas paradas aí. Tava fazendo isso. Agora tu entra na padaria. Porra, a Vigilância Sanitária vai... Primeiro que essa Vigilância Sanitária entrasse na porra, ela não era nem pra tá funcionando. Tu vai ficar brigando? Porra, tu trabalha naquela porra lá. Ganha mal. Né? Se fode. Toma tapa na cara do chefe. Todos os dias. Se chegar atrasado, o cara te humilha. Aí entra um cidadão lá. Bolsomito 2018. Todo de amarelo. Sem máscara. Tu vai ficar enchendo a porra do saco do cara? Entrou sem máscara? Foda-se. Eu estou de máscara. Eu não vou pegar essa merda. Ah, vai. Beleza. Aí o cara vai lá pegar e te mata. Só tem uma vida você, o DSR Diego. Igual a mulher lá. Pergunta pra mulher nos Estados Unidos lá, se desse pra perguntar. Faz um negócio lá igual o... Aquele Chico Xavier. Pergunta pra ela. Moça, que tomou um tiro. Você se arrepende de ter cobrado estupidamente a máscara do filho da puta que te matou? Ela fala, é cara, me arrependo. Porra, pra que que eu fui fazer essa merda? Cadê o Biden agora? Porra, cara. Fode. Tu sabe que tá todo mundo puto com tudo. Tá todo mundo estressado com essas babaquices, cara. Aí o nego fica caçando. Pois é, se a porra da máscara funciona, use e não enche o saco dos outros. É simples. Não precisa brigar com ninguém, Baltar. Ele pode entrar e o pessoal chama a polícia. Se a vigilância chegar... É, faz isso mesmo, Garcia. Faz isso mesmo. Faz isso aqui no Rio de Janeiro pra tu ver. Faz isso aqui no Rio de Janeiro. Que no dia seguinte o cara vai lá e te mata também. Te enche de porrada. Mata o teu filho. Porra, para com essa merda, cara. Porra. É. Vai atrás de tu. Caralho. Cada ideia. Larga o cara, filho. O cara tá espalhando o vírus. Se o cara estivesse espalhando o vírus... O cara fala assim, eu estou com uma seringa de AIDS aqui dando seringada nos outros. Aí você chama a polícia. Porra, agora o cara vai lá. Entrou na porra. Pô, quero comprar uma parada. Não. Você não tá de máscara. Bota a máscara. Bota a máscara que é obrigado. Obrigado é meu caralho também. Aí nego tá puto, aí acontece a merda. Porra, cara. Que porra chata, cara. Que porra chata, cara. Tem que ser obrigatório. Não, não tem que ser obrigatório, não. As pessoas tem que botar na cabeça dela que elas tem que usar. É simples, cara. Não tem que ser obrigatório. O Baltar não aceita que tá errado. Tem que usar a máscara e acabou. É só a tua vida que tá em risco, porra. Ok. Usa. Eu uso. Eu uso. O que eu tô falando é que eu não vou arrumar confusão com alguém que não tá usando máscara. Eu não vou arrumar confusão. Tem uma vez que eu fui no Bob's com a minha namorada. Aí o cara, no meio da pandemia, né. A gente foi no Bob's lá em Saquarema. Aí o gerente fechou a porta, né. Porque tava tarde. Aí ela falou assim. Olha só, cara. Você não pode fechar isso aqui, não. Porque tá na pandemia. E... Aí o cara falou assim. Não, tô fechando aqui porque... Porque senão as pessoas vão continuar entrando. E eu não vou embora. Ela, não. Mas não pode fechar. Eu falei. Fran. Fran. Vamos embora. Simples. Peguei ela e falei. Vambora. Acabou. Acabou. Porra, você não vai mudar as coisas, cara. Você não vai mudar as coisas. Aí ali dentro vai ter um monte de gente que é a favor e um monte de gente que é contra. Ficar brigando. Porra, não quero mais comer essa porra. Beleza. Vambora. Acabou. As pessoas tinham que ter consciência, cara. E se respeitar. Simples. Aí você sabe se o cara não consegue, sei lá, respirar direito com aquela porra. Tem gente que tem problema de respiração, sei lá. O cara não usa máscara. Porra, custa respeitar os outros? O cara entrou na loja. Viu que a porra tá lá assim. É proibido entrar na loja sem máscara. Por favor, use a máscara. Não sei se é proibido. Por favor, use a máscara. O cara entra sem máscara. O máximo que você pode fazer, na minha opinião, é você falar assim. O senhor tem como botar a máscara, por favor? Porque senão eu vou levar um esporro do meu chefe. Ok. Aí o cara fala. Pois. Ah, foi mal. Esqueci. Foi mal. Esqueci. Né. Agora você chega lá no cara, bota a máscara, que é obrigado. Aí o cara fala. Não, não vou botar. Não, bota a máscara. Aí fudeu. Aí começou a porrada. Aí começa a porrada. Pois é, vai arrumar um problema com a pessoa por causa de uma máscara? Então arruma. Foda-se. Foda-se. O que mais tem aí é o que é brigador de rua mesmo, matador. O único problema é que uma hora você acha um maluco mais louco que você. Entendeu? Você acha que é brabão ali que vai gritar, que vai mandar o cara botar a máscara. Aquele maluco pega e te encapeca na porrada na frente da tua mulher. Tu vai ficar com cara de bunda. E no dia seguinte tua mulher tá com cara que te bateu. É, não, cara. Tá todo mundo se odiando por tudo, cara. Que situação ridícula, ó. Que lixo, cara. Tá todo mundo, tá todo mundo se odiando por tudo. Por tudo. Onde você já imaginou que as pessoas iam se matar por causa de uma máscara? Numa máscara. Apanhou e não pegou. Tomou a porrada do cara e não pegou. A porra da doença. É aquela parada que eu falo, cara. Você cuida de você e daqueles que você gosta, que tão perto de você. Eu sempre falo com meu pai e com a minha mãe. Usa a porra da máscara quando sair de casa. Usa a porra da máscara. Exatamente. Foda-se esses caras que não respeitam. É a hipocrisia do caralho. Muita gente tá pouco se fudendo pra... Pois é. Pois é. Entendeu? O mesmo cara que tá enchendo o saco dos outros tá na festinha. Vai pra festinha. Tá nem aí, cara. Pois é. Usa a máscara de dia e na festinha é na noite. É igual o Felipe Neto. Nem enche o saco dos outros e vai pro futebol. Porra, esse final de semana, cara. Eu recebi essa notícia do meu amigo na sexta-feira. Porra, quando eu acordei de manhã eu fiquei assim, caralho, cara. Porra, vou jogar ou não vou jogar, cara. Vou jogar ou não vou jogar. Porra, cara. É uma merda você ficar preso em casa, cara. Mais de um ano. Entendeu? Mais de um ano preso em casa, cara. Aí você fica pensando assim, porra, uma decisão errada que eu tome. Eu posso perder minha vida. Pegar uma doença merda dessa e trazer pra casa. Porra, mata um pai, uma mãe, um irmão. Isso me lembra a história da médica que foi tentar parar uma festa no início da pandemia. Eu lembro disso. Quebrando o carro da maloqueiragem que tava fazendo a festa. Os caras foram lá e quebraram a mulher. Isso aí. Isso aí. Aqui no Rio de Janeiro, isso. Quase terminou em tragédia. Os caras eram PM. Os caras eram polícia. O tempo tá tão louco que é... Pois é, aí o que que é? O lugar não tem lei. O lugar não tem lei. Aí a mídia fica enchendo o saco. Denuncie. Denuncie. Porque o Covid vai espalhar e vai matar tua família. Denuncie. Aí a mulher tá puta. A mulher já tá puta. Estressada. O caralho. A mulher pega e liga pra polícia. A polícia fala. Minha senhora. Foda-se. Filha da puta. Ninguém vai aí. Porque ninguém tá interessado em saber se você tá sofrendo com um problema com o barulho da música dos outros. Foda-se. Aí a mulher fica mais puta ainda. Vai pra lá. Pega a porra de um pedaço de pau. Dá no carro do cara. Vem o PM. Arrebenta a mulher. Tá feita a merda, cara. Porra. Tá feita a merda. A população não tem nenhum suporte de nenhum lado, cara. De nenhum lado. Aí. Passou por cirurgia. A mulher ficou caída no chão lá, cara. Porra. Tipo assim. A mídia fica colocando as coisas na tua cabeça como se tudo fosse funcionar. Aí você vai ligar pra polícia. Olha só a polícia. Tá tendo uma aglomeração aqui. A polícia vai lá. Vai prender as pessoas. Vai dispersar. Porra nenhuma, cara. Tu liga pra polícia. A polícia vai mandar tu se fuder. Estamos ocupados aqui na favela matando os outros, cara. A gente não tem tempo pra essa porra de covid, não. Ah, pra merda. Mas é isso que eu falo, cara. As pessoas estão num nível de estresse tão alto. Tão alto. Que qualquer coisa. Basta um estalo pra que você perca a tua sanidade e faça uma merda. Imagina o nível de estresse da mulher pra pegar um pedaço de pau e quebrar o carro do cara. Tu sabe qual é a parada? É o... As pessoas não têm nenhum respeito, cara. Por nada. Por nada. Porque as caras sabem que estão incomodando. O cara bota uma música alta pra caralho. Aquelas porra, aquelas bebedeiras fazendo um barulho do caralho. Um monte de piranha. Os caras sabem que incomodam. As pessoas sabem que incomodam. Eu tenho certeza que eu não incomodo ninguém. Ninguém. Ah, nego pega a moto, aí bota esses barulhos na moto. Ah, porra, cara. Esses caras com esse somzão de carro. Carro de som na rua. Ah, porra, cara. Olha, olha. Não dá, cara. Aí você que não faz, você que não se revolta, você é o... Você é o otário, entendeu? Você fica guardando aquela porra. Aquela porra vai te comendo por dentro. Tu fala, porra. Caralho. Não é possível, cara. Não é possível. Você vai ficando com raiva, cara. Você vai ficando com raiva. Aí você liga pra polícia. A polícia caga. Aí você fala com alguém. Ah, isso aí é bobeira, cara. Porra, tá chato pra caraca. Deixa os outros se divertirem. Tu vai ficando com mais raiva. Vai ficando com mais raiva. Aí chega uma hora que tu estoura. Aí você é o errado. Você é o maluco. É muito triste que as coisas estejam assim, cara. E as pessoas estejam cada vez mais dispostas a escolher um lado e demonizar o outro. Boa era a época que você não sabia quem votava em quem. Quando eu era pequeno ninguém sabia quem votava. Ninguém conversava sobre isso, cara. Absolutamente ninguém. Tinha 18, 19, 20 anos. Ninguém falava sobre isso. Não. As pessoas eram escolarizadas. E a escola, desde cedo, quando a gente estudava no primeiro grau, a gente tinha aula de estudos sociais. Que explicava tudo isso. Porque qual era a diferença do presidente pro deputado, pro senador e tal. Sempre existiu aquela coisa assim de quem sabe de política é mais intelectualizado, é mais antenado. Só que as pessoas simplesmente não ligavam pra isso. Ninguém ligava pra isso. A escola tentava botar isso na tua cabeça, sim. Só que ninguém ligava. Tanto que na época que teve aquele plebiscito pro Brasil voltar a ser monarquia em 91, ninguém nem sabia o que era monarquia. O nego falava assim, não, o rei é filho da puta. Não, o rei vai roubar a tua terra. Ninguém sabia de nada. Votou no Lula. Votou pela República. Marcos Vieira. Você é bolsonarista? Cara, não começa com essa merda não. Vira Prime aí, ô Marcos Vieira. Caralho, por quê? Se eu for, eu sou o demônio, né? 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 Vai, pode falar. Pode falar que eu sou o demônio. Vai. Tá seguindo aí 17 mensagens. Começou a seguir 4 de... Começou a seguir 4 de março de 2020. Porra, cara. O cara que voltou do Bolsonaro é do mal. Não, cara. É que as pessoas... Eu nunca... Eu acho que eu nunca vou chegar pra uma pessoa... Eu nunca fiz isso. Eu tenho 37 anos. Eu nunca cheguei pra uma pessoa e falei assim... Cara... Você é lulista? E nem... E nem bolsonarista. E nem anarcocapitalista. Igual o... O... Ideia Radicals falava. Ou eu sou ideia radicais e sou anarcocapitalismo. Eu anarcocapitalista. Porra, é isso que você é? Você consegue se definir como a sua pessoa, tudo... Você como anarcocapitalista? Caralho. Eu acho que eu sou muito mais complexo do que isso. Eu nem sei quem eu sou de verdade, sei lá. É, sou sonista. Porra, cara. Parem com essa... Parem com essa merda, cara. Caralho. Porra, o maluco sempre foi gente boa com o cara a vida inteira. O maluco conhece o cara a vida inteira. O cara tem amizade de 30 anos. Aí o cara chega na hora de votar. O cara fala, não vou votar no Bolsonaro porque eu acho que o... O... O Lula é ladrão. E o Ciro é um filho da puta. Aí o outro cara fala assim, ah, não vou votar no... O Bolsonaro é um genocida. Aí os cara brigam. Nunca mais se fala. O cara não... Aquele filho... Aquele cara é um filho da puta. Por quê? Porque vai votar no Lula, que o Lula é ladrão, é outro. Aquele cara é filho da puta que vai votar no Bolsonaro que é genocida. Só que um cara nunca teve problema com o outro. Nunca teve problema. Um cara nunca fez mal ao outro. Sempre se deram bem. E os caras vão brigar por causa disso? O que é que o Bolsonaro fez por você? O que é que o Lula fez por você? E o pior... Os caras estão conseguindo fazer as pessoas brigarem dessa forma. As pessoas estão brigando por causa disso. As pessoas entram na rede social... Briga com os amigos. Posta para provocar os amigos. Briga com os amigos porque os caras retrucam. Aí um xinga o outro. Aí acaba a amizade. Onde estão as pessoas que sentavam para conversar? Não concordo não. Um cara fez isso. O outro fez aquilo. No final, se resumir, é todo mundo filho da puta e ninguém está nem aí para a gente. Não existe mais isso. Hoje em dia o filho da puta é você. que pensa diferente. Você é o filho da puta. Você é o estuprador potencial. Eu nunca pensei em estuprar ninguém. Mas é. É potencial. Qualquer dia você pode vir estuprar. Todo homem é estuprador potencial. É. Ou então é um racista. Procedural não que eles falam. Racismo institucional. Racismo feudal. Racismo feudal. Sei lá. Racismo o que? Estrutural. Tchau. 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 Tchau.